Se o bagulho é putaria, hoje eu tô com disposição Vou tacar o peru, vou tacar o peru na mina dos alemão Vou tacar o peru, vou tacar o peru na mina dos alemão Tô necessitada, quis sentar na tua piroca hoje Sentando vou te agitar, em menos de 30 segundos você vai gozar Você vai gozar, você vai gozar Ah, eu vou gozar, vem que eu vou te tacar o peru Ah, eu vou gozar, vem que eu vou te tacar o peru Ah, nós vinha, hoje tu vai gozar várias vezes Subir pelas paredes com tanta pressão que eu vou te causar Tu vai se apaixonar quando eu começo a votar Tu vai se apaixonar quando eu começo a votar Se o bagulho é putaria, hoje eu tô com disposição Vou tacar o peru, vou tacar o peru na mina dos alemão Tô necessitada, quis sentar na tua piroca hoje Sentando vou te agitar, em menos de 30 segundos você vai gozar Você vai gozar, você vai gozar Ah, eu vou gozar, vem que eu vou te tacar o peru Ah, eu vou gozar, vem que eu vou te tacar o peru Ah, nós vinha, hoje tu vai gozar várias vezes Subir pelas paredes com tanta pressão que eu vou te causar Tu vai se apaixonar quando eu começo a votar Tu vai se apaixonar quando eu começo a votar Ah, eu vou te tacar o peru 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 Ah, eu vou te tacar o peru